Bom dia, amados irmãos. Estamos mais uma vez juntos nessa programação. Essa programação, Devocional Diário, vai ao ar sempre de segunda a sábado, às sete horas da manhã. Você é convidado a acompanhar essas programações, bem como compartilhar o conteúdo desses devocionais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre crucificar o velho eu. Para isso, eu gostaria de ler, eu desejo ler Salmos 119, versículos 104 e 105. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ainda na primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 5, nós lemos E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Quando realmente temos a palavra de Deus em nossas vidas e ela realmente se aprofunda em nós, então nós começamos a odiar, a aborrecer, não é? Aquelas coisas nas quais nós já fomos viciados, aquilo que nós amávamos fazer. Agora nós sentimos nojo, nós temos aversão a estas coisas. É interessante, irmãos, como a natureza humana funciona. Nós, como seres humanos, somos ótimos, somos muito bons em mentir para nós mesmos. E nesse processo, tentar nos convencer de que, enquanto nós formos melhores, melhores do que as outras pessoas, Então, nós somos uma pessoa boa. Uma pessoa boa. E é justamente esse o argumento que muitos, aonde muitos tentam se esconder atrás. Eu sou uma boa pessoa. Mas quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, quando nós vamos medir a nós mesmos pelos padrões da palavra, pelos padrões de Deus. Então, nós vamos perceber. E essa coisa de pessoa boa não existe na Bíblia. Porque nós, como seres humanos, somos pecadores por natureza. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso está inscrito em Romanos capítulo 3, verso 23. A única maneira pela qual nós podemos ser mudados é admitir que realmente somos pecadores e clamar a Deus pedindo sua graça enquanto nós começamos a ler, a meditar e a obedecer a sua palavra. Romanos capítulo 5, versículos 18 e 19 nos diz que, pois assim como uma só ofensa, ou melhor, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça de Deus sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. A Bíblia é a verdade. Jesus, por ocasião da sua oração sacerdotal, ele disse, santifica-os na tua palavra, tua palavra é a verdade. E ela sendo a verdade, então, ela separa facilmente a verdade da mentira, o certo do errado, o justo do injusto. A Bíblia evita que nós justifiquemos o nosso comportamento pecaminoso e ações autodestrutivas. Porque sim, o pecado é uma grande ação autodestrutiva. Isso é tremendo, gente. O que a Bíblia pode fazer, o simples fato de você realmente permitir que ela dirija os seus passos. Porque nós somos muito bons em justificarmos as coisas erradas que fazemos. Aí eu fiz isso, mas... Sempre tem um mas. Mas o fulano fez mais do que eu. Agora entenda que Deus não está falando com o fulano, Ele está falando com você. Então, é importante nós pensarmos, ou melhor, a importância da palavra para nós é justamente para tirar todas as nossas justificativas. nos fazerem entender a nossa terrível natureza que nós não somos bons. E, então, desejar ser submetido ao processo de Deus. Esse processo de Deus de cortar os desejos humanos, de levar a velha natureza a uma mortificação é muito doloroso. Muitas vezes, doloroso demais. Mas eu tenho certeza que vale a pena. Nada nessa vida que seja fácil, vale a pena lutar por ela. Não existe vitória sem luta. Não existe vitória ou troféu sem batalha. Isso é verdade. E durante esse processo, por mais doloroso que seja, há um prêmio a conquistar. O apóstolo Paulo chega a comparar esse processo para você ter uma ideia de como isso pode ser doloroso para a maioria das pessoas. Ele chega a comparar esse processo em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11. É para você ter uma ideia porque, inclusive, deu o tema ao devocional de hoje. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Todavia, após esse processo de mortificação, então nós somos diariamente entregues à morte todos os dias, eu acrescento o todos os dias porque Jesus no Evangelho de Lucas ele diz se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo e diariamente tome sua cruz. Então, eu junto às duas Escrituras eu posso dizer então nós precisamos ser entregues à morte por amor de Jesus todos os dias para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Isso é o processo de mortificação. Esse processo por mais doloroso que seja quando você passar por ele quando você sair dele você sai melhor você sai mais próximo do Senhor você experimenta um nível de comunhão com Deus que até então você não tinha experimentado. E aí você está disposto a crucificar o velho homem a velha natureza os velhos hábitos você está disposto a comparar a sua vida de acordo com os padrões de Deus e submeter-se a ele passar pelo processo dele nós vamos pedir a Deus para mostrar aonde nós devemos mudar enquanto nós vamos pedindo que ele também nos ajude a ter força para passar por esse processo de mortificação para crucificar o velho homem para deixar a velha natureza para trás e aceitar a natureza de Cristo em nós. Nós vamos orar nós vamos lembrar aqui de todos esses pedidos de oração que temos recebido a irmã Nadils ali do Recife o irmão José Braga em São Paulo por depressão a irmã Neus ali em Rio Claro eu tenho alguns nomes aqui também que pediram para não anunciar publicamente estão pedindo oração também a irmã Rosemary Santos e família em São Paulo não São Paulo não ela é ali de Dracena Dracena São Paulo a irmã de Edmar de Arara São Paulo José Jacinto a irmã Bernardina é ali do Espírito Santo Deus abençoe vocês o irmão Joy que já está em casa está se recuperando já da cirurgia em casa também oração pelo irmão Sérgio Costa o irmão Sérgio Costa está lutando contra uma infecção ali em São Paulo e eu estarei ali eu vou até até São Paulo na sexta-feira nós sairemos na quinta farei a visita para ele na sexta ali em São Paulo e vamos ungí-lo e continue orando por ele por sua recuperação também deixa eu me ver aqui é isso mesmo esses pedidos de oração que temos recebido e você se você tem um pedido também você pode nessa hora levar ao Senhor levar diante do trono da graça de Deus inclinamos nossas cabeças e vamos vamos falar com Deus amado Senhor aqui estamos mais uma vez Senhor na tua presença nessa manhã maravilhosa Deus o Senhor tem nos dado já um dia maravilhoso e rogamos a ti o perdão de nossas falhas que o Senhor nos ajude a passar pelo processo do Senhor a mortificarmos hoje a nossa carne a colocar a nossa carne em sujeição ao Espírito e a permitir o teu Espírito Santo nos conduzir e nos mostrar aonde é que nós precisamos mudar os nomes Senhor que tem sido enviados que aqui estão nessa hora nós apresentamos a ti nós rogamos o Senhor intervir em cada caso desses que citamos pedindo tua graça tua misericórdia a cura a libertação de todo o mal Senhor nós rogamos a ti pelo dia de hoje nossos afazeres os trabalhos de cada um que o Senhor esteja conosco nos guarde nos proteja de todos os males livra-nos das tentações como na oração do Pai Nosso o Senhor nos ensinou a orar pedindo para não nos deixar cair em tentação assim nós oramos não nos deixe cair na tentação dá-nos o pão de cada dia o pão de hoje nós oramos que o Senhor nos dê hoje ó Deus e rogamos que em tudo o Senhor esteja conduzindo os nossos passos porque teu é o reino o poder e a glória para sempre o Senhor é exaltado ó Pai entre todas as nações entre todos dentre todos os tempos o Senhor é exaltado adorado nós exaltamos adoramos bendizemos o teu nome teu nome é santo não há ninguém como tu Senhor e nós o louvamos engrandecemos na beleza de tua santidade ó Senhor nós rogamos a proteção durante esse dia e que o Senhor não retire de nós o teu Espírito Santo mas dá-nos mais da tua presença dá-nos mais Senhor desse nível de comunhão sobrenatural aonde possamos viver cada minuto do nosso dia na presença do Senhor na presença do Todo-Poderoso nós entregamos a ti as nossas petições nós entregamos a ti esse pequeno devocional e o nosso dia todo o nosso dia que ele seja repleto das mais ricas bênçãos celestiais em nome do Senhor Jesus Cristo nós colocamos nossa vida mais uma vez em tuas mãos Pai em nome de Jesus Cristo amém Senhor que o Senhor vos abençoe que o Senhor vos abençoe e vos guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti que ele lhe dê a paz que ele guarde a sua entrada e a sua saída desde agora e para sempre amanhã novamente aqui às sete horas da manhã o nosso devocional que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo Amém